Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a guirlanda que eu fiz. Olha só, muito fácil, fuchicos, tá? Todo mundo, né, sabe fazer um fuchiquinho. Colei, ó, com cola quente os fuchicos, coloquei umas pedrinhas, olha só que lindo. Aqui eu coloquei uma fitinha com fuchiquinho também pendurado e uma fitinha aqui pra segurar, tá? Aqui eu coloquei um monte de tampinha, tá? Gente, reciclável, olha só, pedacinho de retalho, tudo pedacinho, tá? Você monta uma linda guirlanda. É, coloquei uma fita aqui, tá? É opcional, se você tiver outra ou não quiser colocar, fita bebê, qualquer coisa, tá? Eu coloquei aqui pra ficar bonitinho, ó, colei também as pedrinhas, tá? E, ó, aqui era papelão que eu encapei também com o retalho que eu tinha ali. Então, é super fácil de fazer, super rápido, tá? Você pode colar qualquer outras coisas aqui, você pega o papelão, corta, bota um prato, né? Corta o tamanho que você quiser, tipo, essa daqui tem 5 centímetros, ó, nesse pedaço aqui, 5 centímetros. E ela toda tem 23 centímetros, tá? Então, é só você pegar um prato, recortar, um prato um pouco menor, daí você recorta, encapa a cor que você tiver. E faz aqui o que você tiver. Se você tiver um monte de lacinho, um monte de florzinhas, pode ir colocando, sabe? Você bota o que você tiver aí na tua casa. Vai colocando, vai enfeitando e você vai ver que vai ficar bem lindo, ó. Aqui, ó, eu botei a parte de cima e a parte de baixo e colei um pedacinho também, ó, tá? Colei. E ficou lindo assim, tá? Não tem nenhum segredo fazer, é super fácil e vende muito bem, tá? Você pode fazer com... Pra... Nascimento de bebê, daí dá pra colocar o nome da criança aqui, enfeitar com a cor, né? Fazer algumas coisinhas com a cor da... Se for menino ou menina, você pode fazer pro... Eu fiz uma toda de conchinha, tá, gente? Toda de conchinha também. Só que não tá aqui. A de conchinha não tá aqui no momento. Mas olha essa daqui também que eu fiz, ó. Mesmo jeito. Olha só, essa daqui eu fiz com lacinho, ó. Coloquei botão. Aqui também, ó. Tá? Isso aqui até é um lacinho já de chocolate. Uma flor bonita aqui, ó. Podia botar essa flor aqui e não botar o laço, tá? Aí você faz como você quiser, ó. A parte... Essa parte aqui, ó. Eu só peguei também retalhinho que não aparece, né? Ó, é tudo feito com retalhos lindos. Você faz quantas... Você faz todas elas diferentes, sabe? Tipo, se você quiser misturar a florzinha com fuchico, usa a tua criatividade. Vai olhando, olha na internet, se você acha algumas coisas também, e vê o que você tem e vai montando guirlandas diferentes. Que você usa pra Páscoa, pro Natal, sabe? Muita gente compra pra várias ocasiões. Então, bora fazer porque é super fácil. E você não vai se arrepender porque o lucro é bom, porque é feito tudo com o que você tem, tá? Tudo coisas baratas e você pode ter um lucro ótimo fazendo pra vender, pra dar de presente, tá? Dúvidas, deixem nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, que é muito importante pro canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!